A taxa de desemprego em maio foi de 6,7% e se manteve estável em relação ao mês anterior. O setor privado registrou 11,5 milhões de trabalhadores com carteira assinada e o rendimento salarial médio foi de R$ 2.117,10. O resultado é da pesquisa mensal de emprego do IBGE, realizada em seis regiões metropolitanas do país.